No domingo, a partir das 18 horas, aqui tem Corinthians e Guarani. É ao vivo, meu filho, aqui na Record Goiás. Divino Rufino, o que você foi fazer para falar do jogo? Divinão? Põe o Divinão aí, play do Divinão. Elias está com sede de vitória. E o coração do paulista, que mora há 20 anos em Goiânia, está dizendo. No duelo Corinthians versus Guarani, vai dar bugre. Eu acho que nós vamos atropelar o Corinthians. Contratamos várias apostas e eu espero que essas apostas deem certo. E a gente vai ganhar 2 a 0 lá contra o Corinthians. O supervisor de produção espera que neste ano o Guarani levante, pela primeira vez na história, a Taça do Paulistão. Para ele reviver a mesma emoção que sentiu em 1978, quando viu o bugre ser campeão brasileiro. Eu tinha 11 anos na época, estava com o meu falecido pai, bugrino roxo, bugrino roxo. Então, para mim, é uma emoção indescritível que eu passo para o meu filho, para a minha neta, até hoje. Elias está confiante e manda até mensagem de apoio para o técnico Humberto Louser. Humberto, você continue com o mesmo trabalho que você vem fazendo, confie muito no trabalho do Humberto Louser. E eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho, uma união com a equipe, para que o Guarani consiga chegar, pelo menos, entre os 4 primeiros. O grupo Bugrinos do Centro-Oeste, no Zap, que conta com 17 participantes, já foi convocado. Aí, pessoal, Bugrinos aqui do Centro-Oeste, Elias Júnior passando aqui para lembrá-los que domingo tem Guarani, a partir das 18 horas, na Record. Todo mundo aí, hein? A bola começa a rolar a partir das 6 horas da noite, com narração de Oliveira Andrade e comentários de Casagrande e Sávio Espínola. A Goianada vai estar grudada na tela da TV e do celular. E nós viemos às ruas para saber como está a expectativa do povão. Quem você acha que vence essa? Guarani, lógico. Corinthians. Vai, Corinthians. Vou estar ligado, vou estar acompanhando tudo aí, gente. Bora lá, bora acompanhar aí, ó. É top esse campeonato. É, rapaz, quem será que vai ganhar? É o Guarani ou é o Curitia? Aqui é Curitia ou aqui é Guarani?